Jesus é maravilhoso Ele fez maravilhas no meu viver Jesus, ó Deus poderoso Ele quer te mostrar todo o seu poder Jesus é maravilhoso Ele fez maravilhas no meu viver Jesus, ó Deus poderoso Ele quer te mostrar todo o seu poder Se você quiser e se você crer Com seus próprios olhos você vai ver A transformação que Jesus faz em você Toda essa tristeza Ele vai tirar Uma nova vida Ele vai te dar E você também vai ver que Jesus é maravilhoso Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado Pelo nome de Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado Pelo nome de Jesus Jesus é maravilhoso Ele fez maravilhas no meu viver Jesus, ó Deus poderoso Ele quer te mostrar todo o seu poder Jesus é maravilhoso Ele fez maravilhas no meu viver Jesus, ó Deus poderoso E Ele quer te mostrar todo o seu poder Se você quiser e se você crer Com seus próprios olhos você vai ver A transformação que Jesus faz em você Toda essa tristeza Ele vai te dar Uma nova vida Ele vai te dar E você também vai ver que Jesus é maravilhoso Nada pode me separar Do amor de Deus em Cristo Jesus Nada pode me separar Do amor de Deus em Cristo Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado Pelo nome de Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado Pelo nome de Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado Pelo nome de Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado Pelo nome de Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado Pelo nome de Jesus Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado Pelo sangue lá da cruz Abençoado, abençoado, abençoado